Bem-vindos ao canal do Pelicão. E sabem do que eu vou falar hoje? Sente sua dica, eu tô de camisa amarela, um amarelo canarinho, que é especificamente pra gente falar sobre futebol. Fala da sua paixão que você tem pelo seu clube preferido, seja Série A, B, C, D, seu time de vaja, time de futebol de salão da sua área, da sua rua. Pô, é por aí que tem que ser. A paixão do brasileiro é o futebol e nada mais justo do que a gente poder falar sobre futebol. Ame seu time de coração, mas respeite o do seu oponente também, lembrando que nós somos adversários, não inimigos. Eu prefiro ir ao estádio, levar minha família, torcer numa boa, voltar embora pra casa sem arrumar briga com ninguém. Quem gosta de outras coisas, respeito. Pra mim não serve. Mas eu vou falar aqui, ó, tem umas particularidades que eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro desse ano, que tem clubes que estão de volta à elite do futebol brasileiro e eu preciso enaltecer essa galera aqui. Por exemplo, Atlético Paranaense, já foi campeão brasileiro e tá aí desempenhando o seu trabalho muito bem, começou muito bem. Temos o América, o América de Minas, que o ano passado tinha sido campeão, esse ano fez um trabalho precioso na Série B, voltou pra Série A, pra nossa felicidade. Temos o Santos também, Santos que sempre é uma surpresa e sempre revela muita gente boa e eu gosto de ver o Santos jogar porque é um futebol bonito. Temos o Inter de Porto Alegre, que tá de volta à elite do futebol brasileiro. Foi um jogo sofrido da primeira rodada, hein? Temos o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro. Vasco da Gama, Vasco da Gama, sua glória sim se fez. Temos o São Paulo, São Paulo Futebol Clube, ano após ano, batalhando pra se manter na elite do futebol e tem conseguido. Temos o Grêmio de Porto Alegre, atual campeão da Libertadores, com o técnico Renato Portaluppi, que recebeu várias e várias e várias propostas, mas segurando o Grêmio. Temos o Flamengo. O Flamengo que é o time da massa, né? Mais do que o Corinthians, o Flamengo consegue levar multidões onde quer que ele vá, seja em qualquer parte do mundo. E já provaram isso. Esporte Clube Vitória, Vitória que entre tantos torcedores, meu cumpadre Washington é torcedor do Vitória. Gosto muito dele, lembrei dele agora, quero mandar um beijo pra ele, pra todo mundo que gosta e que curte o Vitória também. Temos o Palmeiras, o Palmeiras, atual vice-campeão, mas ganhou a Copa do Brasil, merece nosso respeito e olha, vai incomodar esse ano, que tem um elenco fora do comum e o técnico Roger, meu amigo pessoal, já tem montado e tem feito a diferença, chegou na final do Paulista, com méritos. Temos o Botafogo, Botafogo que é o atual campeão Carioca, com todas as glórias. Tem um monte de Botafoguense aí que tá muito feliz da vida, Regina Cazé, LG, meus parceiros, um beijo pra vocês, Botafoguense. Fluminense, tá aí também, desempenhando um bom trabalho, tem Atlético Mineiro, chegou na final, perdeu pro Cruzeiro, mas perdeu bem, um belo time e vai incomodar esse brasileiro, hein? Paraná Clube, o Paraná Clube tá de volta à elite do futebol, depois de tantos anos na Série B, lutando e garantindo seu lugar. Hoje, volta pra elite do futebol, com muita glória. Cruzeiro que é o atual campeão mineiro, temos o Bahia, Bahia, que é o atual campeão baiano e ó, eu gostaria de poder estar na Fonte Nova, no próximo Bavi, nesse campeonato brasileiro. Temos o Ceará, o Vovô, poxa vida, do Ceará, tá de volta à elite do campeonato brasileiro, sendo que revelou tanta gente boa. Temos o Esporte Clube do Recife, ó, é um time que incomodou um bocado de gente, olha, pra esse campeonato brasileiro, cuidado com o Esporte Recife, que eles vêm pra morder, hein? E a Chape, a Chape que faz com que a gente sempre lembre com muito carinho de todos os guerreiros que foram mortos, né, nesse acidente trágico, uma coisa que o futebol não tá preparado, acho que ninguém tá preparado pra ver coisas assim, mas esses guerreiros da Chape e todos os profissionais que estavam juntos serão lembrados pra sempre. São 20 clubes e lá no final a gente vai batendo um papo, lá no final a gente vai ver o próximo campeão brasileiro. Eu tô confiante, hein? Não vou falar nada não, não tô confiante, mas vou deixar vocês pensando aí, tá bom? Eu quero ouvir a opinião de vocês, pode falar, vai lá aqui com a gente aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, fala com todo mundo que a gente tá aqui pra falar de futebol. Aos 20 clubes que estão na elite do futebol brasileiro, parabéns, eu espero que façam um ótimo campeonato, eu tô aqui aguardando vocês. Valeu minha gente, vamos lá, um abraço. Esse é o meu, é o seu, é o nosso canal do Pelican. E aí Amém.